Mobilidade de transporte de ser montada estrategicamente nos pontos onde nós vamos ter aquilo que chama-se transporte intermodal, portanto, o transporte rodoviário e ferroviário, por exemplo, na brigada montada, a antiga brigada montada, tu tens transporte ferroviário do CFM e tens transporte rodoviário, é possível montar ali uma terminal, mas terminal moderna, com silos para estacionamento, com serviços bancários, serviços financeiros, por favor, tu reduzes em cerca de 80% o grau de congestionamento que tens aqui na cidade. Outra questão, justamente pela questão do transporte, é nós fazermos um investimento em que a aquisição de autocarros, que é um dos maiores problemas que nós temos, nós temos que fazer com uma nova modalidade financeira. Nós chamamos de dinheiro de avanço, isto é, contrato com privados e instituições públicas em que nações. Agradeço ao senhor Renato E te abençoe A mostrar a tua força e o teu desempenho